E se ligar no papo, eu falo o que se exploda Chegou aqui, a topa do vovó Topa do anuona, topa do anuona Topa do anuona Eita campeão Eita campeão Eita campeão Eita campeão Eita campeão Se ligar no meu papo, então preste atenção Chegou assim, ó Eita campeão Eita campeão Eita campeão Eita campeão Eita campeão